Música Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente reunião da Comissão de Saúde, cumprimentando o deputado Lucas Neves, cumprimentando também o deputado Vicente Caropreso, o nosso vice-presidente, e também participando virtualmente, o deputado Maurício Peixer. Discussão e votação da ata da primeira reunião ordinária, que já foi encaminhada aos gabinetes. Consulto se há alguma retificação a ser feita. Não havendo, coloco em votação os senhores deputados que aprovam. Permaneço como se encontra e está aprovado. Discussão e votação de requerimentos. Requerimento de minha autoria, que requer a deliberação pela aprovação para a realização em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde e a Escola do Legislativo de quatro seminários de capacitação na atenção à saúde da pessoa com estomias, que acontecerão nas cidades de Criciúma, Lages, Mafra e Itajaí, em datas e horário a definir. Esse está em discussão. Eu vou apenas também fazer uma justificativa. Já em anos anteriores, nós temos feito, em parceria com a Secretaria de Estado e também com a Associação Catarinense das Pessoas com Orstomia. Nós temos feito, apoiado esses seminários que têm sido realizados no Estado afora. Têm sido muito proveitosos, porque principalmente eles tratam da capacitação daqueles que vão lidar com esses pacientes. Doutor Vicente, então, julgo muito importante a realização desse seminário e peço a aprovação do requerimento. Continuo em discussão, não havendo quem queira, pois não, deputado Vicente Caroprens. O nome é ostomia. É ostomia. Também, estomia também são o mesmo significado, é engraçado. Eu nunca tinha ouvido falar estomia, mas pode ser usado também. Eu achei que está bom, então está tudo certo. Está ok, em votação. Os senhores deputados que aprovam, permanece como se encontra, com o voto favorável do deputado Maurício Peixer, que nos olha atentamente aí, e deputado Vicente Caropreso, deputado Lucas Neves, e esses deputados, está aprovado o requerimento. Requerimento também de minha autoria, que requer a deliberação pela aprovação e os devidos encaminhamentos para a autorização de reserva do Auditório Antonieta de Barros para a Associação Brasileira de Enfermagem, sessão de Santa Catarina, para o dia 12 de maio, às 19h, onde será realizada a palestra de abertura do 84º Semana Brasileira de Enfermagem, que acontecerá de 12 a 20 de maio, sobre o tema Valorização do Trabalho em Enfermagem com Desenvolvimento Sustentável e Bem Viver. O requerimento, então, apenas para que a gente possa reservar o auditório e, obviamente, também fazer a parceria com esse evento, está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Os senhores deputados que aprovam, permanece como se encontra, está aprovado. Ainda, requerimento de minha autoria, que requer a deliberação pela aprovação de uma audiência pública da Comissão de Saúde no mês de abril para debater e encaminhar as questões relacionadas ao Dia Mundial da Segurança e da Saúde no Trabalho, em memória às vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Também um tema importante. Em abril tem o Dia Mundial da Segurança e Saúde do Trabalhador. É importante que a gente possa fazer essa audiência pública. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Mais um requerimento também de minha autoria, que requer a deliberação pela aprovação e os devidos encaminhamentos para a realização em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde e a Escola do Legislativo de um Seminário de Capacitação na Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Raras, a ser realizada em Florianópolis, no Auditório Antonieta de Barros, nessa Casa Legislativa, com data a ser definida no mês de agosto de 2023. Deputado Vicente Caropres. Senhor presidente, senhores deputados presentes virtual ou presencialmente à reunião, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da qual eu sou presidente, através da Escola do Legislativo, estará dando todo o apoio para o próximo congresso, que será em abril, de doenças aras aqui em Florianópolis. Então, realmente, nesse momento, serão, pelo que eu vi, serão revistos todas as circunstâncias. Agora, a capacitação é diferente, tudo bem. Mas só para saber que estamos dando atenção a esse tema de doenças aras. Sim, obrigado, doutor Vicente. Acho que é importante a comissão, inclusive, nós, se assim for desejo, depois na reunião da comissão que a V. Exª preside, poderíamos, inclusive, esse seminário, pode ser feito em conjunto com apoio também. Ok, eu acho que temos que passar lá, sabe, que nós temos algumas restrições da presidência em relação à realização de reuniões desse porte, porque isso aí é assim, é muita gente. Então, nós temos que ver a programação. Mas não me oponho, eu passo, sim, isso dentro da comissão. Ok? Ok. Ele continua a discussão, não havendo mais quem queira discuti-lo, coloque em votação os senhores deputados que aprovam, permaneça como se encontra, está aprovado. Requerimento recebido de autoria do deputado Fernando Krelin, que requer a autorização e o encaminhamento dos trâmites legais para a realização do 6º Congresso Catarinense de Aleitamento Materno, no mês de junho de 2023, no Auditório Intoneta de Barros. este requerimento do deputado Krelin, também nós, já em anos anteriores, esta comissão tem sido parceira também deste evento, Congresso Catarinense de Aleitamento Materno. Está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, colho os votos, senhores deputados que aprovam, permaneça como se encontram, está aprovado o requerimento. O último requerimento da pauta é de autoria do deputado Lucas Neves, que requer seja realizado seminário em parceria com a Escola do Legislativo no município de Campos Novos, com o tema Autismo e perspectivas atuais nas diferentes intervenções a ser realizado no dia 19 de maio do corrente ano. Está em discussão. Com a palavra o deputado Lucas Neves. Senhor presidente, bom dia. Bom dia, deputado Vicente. Bom dia a todos. Esta foi uma demanda que nós recebemos da Associação dos Pais e Amigos de Autistas de Campos Novos. Nós temos lá 200 crianças e adolescentes que participam e que dependem dos serviços prestados pela associação. E está sendo planejado este seminário justamente para tratar das questões, das perspectivas relacionadas ao autismo, perspectivas atuais e as diferentes intervenções voltadas ao pessoal da saúde, professores, pais, enfim. E a associação solicita então a esta casa um apoio para a realização deste seminário. Peço aí o apoio dos colegas deputados. Para discutir ainda, debater, deputado Vicente Caroprezo. Deputados, esse mesmo acontecimento aí, o seminário aconteceu em 2019, patrocinado pela Escola do Legislativo, exatamente com o mesmo tema. As coisas mudam, é lógico, até é valorizável a preocupação do deputado a respeito do autismo, mas é só para ficar assim, saber que a dona Vera, que é a chefe lá da AMA, uma excelente AMA, talvez uma das melhores do Estado, que tem um trabalho de ecoterapia singular. Acho que não tem outra escola que trabalha tão bem com essa forma de terapia. Só para deixar registrado aí. Obrigado, deputado Vicente Caroprezo. Ontem também teve um seminário aqui na comissão que a vossa excelência preside, a respeito desse tema. Síndrome de Down. A síndrome de Down. Foi. É um congresso alusivo à data, que é o Dia Mundial de Conscienização sobre a Síndrome de Down. O coordenador foi o nosso amigo José Milton Schaeffer, que ele abraçou a causa. Ah, ok. Muito bem. Feito então o registro. Continua em discussão o requerimento, não havendo mais quem queira discuti-lo, com os senhores deputados que aprovam. Permanece como se encontram. Está aprovado o requerimento. Passamos à discussão e votação de parecer. Relator deputado Vicente Caroprezo, projeto de lei 0452.3 de 2021, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos da pessoa com deficiência para inserir a categoria de deficiência auditiva unilateral. Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, as pessoas que acompanham o nosso trabalho. Baseado no que nós avaliamos o projeto de lei de autoria do deputado Altair Silva, projeto de lei 452 de 2021, cujo objeto é alterar a lei 17.292 de 2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência para inserir a categoria de deficiência auditiva unilateral. O projeto, basicamente, quer inserir a categoria de deficiência auditiva unilateral no rol das deficiências prevista na lei 17.292 de 2021, garantindo a estes os direitos e prerrogativas previstas na referida lei. Diante desse contexto, antes de emitir parecer conclusivo no âmbito desse colegiado e para um melhor posicionamento acerca dos aspectos regimentais relativos a essa Comissão de Saúde, solicito, com amparo no inciso 14 do artigo 71 do Regimento Interno desse Poder, a promoção de diligência do projeto de lei nº 452.5 de 2021, à Associação Catarinense de Autorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial e ao Conselho Regional de Fonoaudologia, CREFONO III, para que encaminhe aos presentes autos sua manifestação quanto à matéria. Em discussão, o parecer ao projeto de lei 452.3 de 2021, relatório apresentado pelo relator do deputado Vicente Caropreso, que em síntese propõe o encaminhamento para diligenciamento. Está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação os senhores deputados que aprovam, permanece como se encontra. Está aprovado. Fim da matéria que nós tínhamos para a pauta da ordem do dia. Consulto os senhores deputados se há algum deputado que queira fazer uso da palavra. Não havendo mais solicitações... Pois não, deputado Vicente Caropreso. Deputado Sareta, deputados amigos da comissão, tem um tema que nós já tratamos em outro momento, mas, devido à pandemia, acabou ficando para trás esse tema, que nós vamos requerer também, em determinado momento, depois de um estudo que a gente está promovendo, a respeito dessa chaga. são 32 mortes no Brasil por dia de acidentes de moto. É inacreditável o custo social de uma pessoa que se acidenta com moto devido à gravidade das lesões. e quanto custa isso para a família, para a pessoa, para a família e para a nação, para o Estado, para o poder público. O tratamento disso é caríssimo, ficam, quando não em casa, o resto da vida, ficam necessitando de serviços complementares, assim como a fisioterapia, fono, enfim, tratamentos, muitas vezes, submetidos, sem a devida recuperação dessas pessoas. Então, eu vejo assim que, é lógico, tudo começa com a educação, mas tem que ser um programa intensivo e repetido, porque todos nós aqui que andamos nas ruas e nas rodovias do Estado, vêm, simplesmente, loucuras acontecendo toda hora, todo instante, do modo de dirigir nas motos. É um serviço, hoje, imprescindível, de entrega, enfim, existem cidades que têm um trilho apenas para, não é trilho, como é, uma faixa específica para as motocicletas. Isso, em algumas cidades, reduziu o número de acidentes. talvez esse não seja o motivo todo, mas alguma coisa tem que ser feita de política excepcional pelo governo, porque isso nos afeta. Quanto custa isso tudo? Então, acho que nós vamos mergulhar nesse tema e ver o que a gente pode, até onde a gente pode ir. ninguém vai mudar o mundo de uma hora para outra, mas é realmente uma dificuldade muito grande. Obrigado, deputado Vicente. Presente também a nossa reunião, deputado repórter Sérgio Guimarães. Vossa Excelência deseja fazer uso da palavra? Bom dia. Desculpa o atraso, trânsito, vindo de palhoça. Vocês já sabem como é que é. deputado Vicente, eu acho que o senhor estava falando sobre a criação de uma faixa azul exclusiva para motocicletas. Para colaborar com a sua fala, na semana passada nós estivemos em Brasília e protocolamos junto à NTT exatamente esse pedido, que é um anseio dos motoboys, dos motociclistas, enfim. Então a gente protocolou junto à NTT e agora de manhã, coincidentemente, eu vinha conversando com a Polícia Rodoviária Federal e justamente para tratar sobre isso. E ontem à noite eu lia muito sobre isso. É uma faixa de 90 centímetros, pontilhado, branco e azul, onde os motociclistas, e já existe isso, já existe isso em algumas avenidas em São Paulo e nós precisamos levar essa discussão, nós precisamos implantar isso aqui na Grande Florianópolis. Eu falo da Grande Florianópolis que é a minha região aqui e onde mais for necessário. Mas, por exemplo, na Via Express, agora, Via Express, eu passei por um acidente agora grave, ali perto da Rai Toyota, a menina caída no chão, moto. Passei por outro acidente agora, perto do Mundo Car, moto. Claro que não vai acabar, claro que não é um passe de mágica, isso passa por uma conscientização, eu ando de moto, venho às vezes de moto para a Assembleia. Mas é um local mais seguro, digamos assim, e lógico, tem que passar por a conscientização dos motociclistas também. Isso é fato, porque não adianta achar que são super-heróis, porque às vezes eu mesmo estou no corredor devagarinho, alguns ficam atrás acelerando, aporrinhando, enchendo o saco para passar. Então tem que passar por essa consciência, eles têm que ter um amor à vida, porque o para-choque é o nosso rosto, é o nosso corpo. Caiu, se quebrou, ponto. Mas, o que a gente puder fazer para aliviar, para diminuir o número de acidentes graves, sem falar na dor, sem falar em todo tipo de prejuízo, primeiro da saúde, primeiro da dor, primeiro familiar, o camarada vai lá e fica num corredor do hospital regional, usa aquela gaiola por um ano, seis meses, e a família em casa, às vezes eu digo isso porque eu recebo todo dia esse tipo de pedido de ajuda nas minhas redes sociais. Então, é um projeto que a gente tem que levar adiante sim, como o senhor falou, mergulhar, para tentar diminuir um pouquinho o número de acidentes, porque está feia a coisa. Obrigado, deputado. Pois não, deputado. Às vezes a gente se preocupa com doenças, que, como ainda há pouco a gente falou, de doenças raras. Acidente de moto não é uma coisa rara, é uma coisa extremamente comum e frequente, corriqueira, então é um problema de saúde pública. Como outros aí, são poucas as situações que existem em tantos casos da mesma situação. Então, isso tem um impacto financeiro em relação à Secretaria de Estado e às Secretarias Municipais de Saúde e acho que é um tema importante a gente abordar pelas repercussões diretamente na saúde. Então, fica aqui reiterado, vamos conversando, vamos montar alguma estrutura aí, talvez para o segundo semestre, vamos ver a melhor maneira depois de a gente ter alguns dados. Eu já tenho alguns dados, são estarrecedores, mas vamos augustecer todo esse arcabouço aí e a gente conversa. É, e até agora a PRF me disse, eu falei para eles, vamos tocar esse projeto? Sérgio, infelizmente, a gente só está aguardando a portaria da nossa saída para vir a próxima equipe do governo, que é extremamente normal. então, a orientação que eles me disseram, espera um pouquinho para entrar o novo chefe da delegacia e por aí vai, porque daí sim você pode tocar com eles, porque agora não adianta eles que estão de saída, então, já trava um pouquinho, mas é o sistema. Muito bem, muito obrigado, deputado, repórter Sérgio Guimarães, eu acho que é importante realmente esse debate, deputado, do caro preso, também entendo que é uma questão de saúde pública. Livre a palavra, não havendo mais deputados que queiram fazer uso da palavra, agradeço a todos os senhores deputados e dou por encerrada a presente reunião da Comissão de Saúde. a 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 Comissão de Saúde. Obrigado.